Oi gente, essa é a Bia, ela é atriz e está concluindo o TCC de psicologia dela sobre terapia afirmativa e ela veio aqui contar, enfim, a gente vai conversar sobre terapia afirmativa, né Bia? Algo extremamente importante, não só para as pessoas LGBTQIAP+, mas para a psicologia como um todo porque quando a gente se forma psico, a gente pensa, ah, eu estou super pronto para tudo E se joga E se joga e bora lá E na verdade, não, né? Botamos a cara aí para o universo e a gente vê que tem muitas faltas e muitas delas estão dentro daquilo que a gente vai ver que se refere ao universo LGBTQIAP+, que é, quando a gente vai atender ao público, a população LGBTQIAP+, a gente vai ver que a gente não entende muito bem sobre essa comunidade, sobre essas pessoas e que a gente tem uma compreensão muitas vezes muito rasa e que a terapia afirmativa vem, então, para suprir algumas lacunas que a psicologia deixa e que a gente precisa, dentro disso, entender um pouco mais sobre essa população ter um olhar um pouco mais, menos biologizante e mais acolhedor e realmente mais afirmador como o próprio nome sendo redundante mesmo porque fazendo até uma brincadeira com a palavra de a gente quando sai do armário, a gente se assume na verdade, vamos trocar um pouco isso, né? vamos se afirmar se afirmar ao invés de se assumir essa palavra é forte, né? é muito forte, quando a gente assume, a gente assume algo errado entende? viu? viu o quanto hétero centrado a gente está é a gente é muito hétero normativo a gente tem a norma, enquanto a norma hétero ainda muito, muito em voga a gente precisa dar uma equilibrada pelo menos dentro da psicologia se não na sociedade, né? se não é possível ainda pelo menos dentro da psicologia se fazer um pouco mais realizador realizador um pouco mais porque até na história da psicologia a gente vê o falocentrismo, né, Bia? nossa tipo, tem um falocentrismo muito grande assim, ainda em algumas teorias, assim muito forte, muito forte que precisam ser revistos, né? dentro da minha pesquisa que foi uma revisão integrativa em terapia afirmativa desde 2009 por que 2009? porque 2009 foi o lançamento do primeiro livro sobre o tema no Brasil e 2009 já faz bastante tempo só que ele é ainda o principal livro utilizado que é um livro do Clécio Sborges um livro muito legal mas é um livro muito ainda direcionado a gays, lésbicas e bissexuais ou seja, cadê pessoas trans intersexuais não binários ou seja, fica uma galera de fora e o mais, né? e o mais porque a sexualidade é muito mais do que essas categorias exato é fluida e tem uma galera que não se rotula não quer se rotular ou ainda não sabe né? está se caracterizando e está tudo bem né? acho que esse é um olhar bem pedagógico que a gente precisa ter dentro do consultório dentro da sociedade muito eu até acho que a pergunta foi sobre o olhar isso foi sobre a pesquisa que sobre as teorias que elas eram muito falocêntricas e um dos resultados foi que as teorias analíticas elas ainda têm sua base uma compreensão ainda muito uma compreensão dos e das e des psicólogos e psicólogos e psicólogos porque, né? a gente precisa ter essa ideia já um pouco mais aberta de que sim o correto é ser hétero e cis né? heterossexual e cisgênero gente não dá mais, né? sabe? não tem como e isso foi um dado muito apontado assim e me parece também que se aproxima de uma angústia que é aquilo que o Freud chamava de angústia de castração sim o medo que o macho tem de não ter poder mais, né? é muito e não conseguir sublimar isso, né? muito isso e o que é engraçado é que tu trouxe o Freud e o próprio Freud ele não apontava a homossexualidade enfim na época dele era tipo apenas a homossexualidade não tinha, né? compreensão de LGBTQI, APN+, enfim todas, né? toda a galera é... todas as nomenclaturas é... eles tinham eles tinham a ideia de homossexualidade aí querendo se mostrar, né? isso não tinha essa compreensão ele não tinha a ideia de que era algo errado ou patológico não tinha pra ele era digamos que de boa de boa de boa né? tem aquele texto que ele fala do Leonardo da Vinci que seria um texto que é importante também revisitar eu tô com um lugar com o boca aqui gente, desculpa, tá? eu tô mastigando ele tá comendo um chocolatinho aqui, ó perdão ah, eu tô amando aqui, vamos lá que mais, né? não, a questão de... o próprio Freud atendia os pacientes por cartas também, né? sim ele tinha toda uma destreza na palavra e no cuidado com a palavra, né? que eu acho que afirmar já é uma palavra pra nos afirmarmos enquanto ser aí no mundo também exato exato enquanto ser no mundo porque são como é que você vai validar o outro se você não entende o que aquela pessoa passa quando a gente fala sobre preconceito o preconceito ele é uma atitude, né? e a gente precisa ter a compreensão de que a atitude ela vem antes do comportamento ela vem antes, né? de qualquer assim ação preconceito exato já conceituou exato previamente aquilo ali exato então e ele é muito assim ao mesmo tempo que ele é generalista ele é muito basal e na psicologia basal assim tipo como é que é isso? o preconceito ele é ele é um ele é um conceito que a gente vê na psicologia dentro da psicologia social dentro do curso, né? então ele tá ali dizendo olha o preconceito é uma coisa como o próprio nome já diz, né? lá pro digamos o vamos trazer aqui o o o Myers né? é é algo que você você conceitua antes mesmo de você saber o que é por quê? porque existe uma ideia de que aquilo vai ser não vai ser conservativo pra minha existência eu posso morrer então é melhor eu ficar longe daquilo ali pra eu não morrer que é uma atitude fóbica perfeito pessoa com atitude fóbica exato vamos ter essa compreensão aí essa interpretação aí a partir do que do que a gente viu sobre preconceito só que existem várias formas de preconceito e preconceito direcionados a populações que são minorizadas dentro disso a gente precisa entender o que são as populações minorizadas e a gente tem que ter uma compreensão do que que é uma sociedade preconceituosa então a gente vê várias aí a gente intersecciona outras coisas o que que é a atitude preconceituosa o conceito né com toda uma ideia social ou seja da vivência social de experienciar o preconceito na sociedade a violência a violência a violência né é o ponto principal exato porque daí a gente já não já 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 descarta aquela ideia de ai você está sendo preconceituoso você está sendo discriminatório você está não você está sendo violento violento que é uma energia do corpo né exato falando né de uma maneira assim selvagem exato selvageria perfeito adorei adorei isso é o texto do Freud lá psicanálise selvagem acho que a gente chegou nesse nível social é uma compreensão muito interessante porque ela se torna importante para perceber as coisas como acontece com as populações minorizadas especialmente a população LGBTQIAP mais porque quando você é uma pessoa aliada o que que é uma pessoa aliada é uma pessoa que não é LGBTQIAP mais mas é uma pessoa aliada ou seja que tem a empatia com que está ali que apoia que se que se coloca a favor é que se que se que está ali bora galera você imagina alguns sofrimentos não tem como você eu sei como é não galera não tem como saber se você não é esqueça isso estava até sendo discutido na filosofia o conceito de empatia é muito importante nossa tem que fazer um vídeo sobre isso faça não e como assim peçam galera peçam peçam como assim por exemplo é difícil e até que ponto a gente consegue realmente se colocar no lugar do outro até que ponto porque só você sabe o que você vive só eu sei que eu vivo o campo que eu vivo o campo que você vive mas que é do mundo compartilhado ecologicamente muito então eu acho que esse que é o ponto assim central dessa selvageria que se tornou assim de apropriação do outro muito entendendo empatia meio errada às vezes até muito o marketing o coaching ai assim muitas vezes eu vou te dizer que tem coisas eu vou te ser bem sincera já teve coisas que eu vi do coaching assim alguma coisa eu achei muito legal vou te ser super sincera eu preciso admitir isso só que a maioria não não né a maioria não por quê porque não é algo regulamentado enfim tem várias problemáticas envolvidas mas eu eu já inclusive tive pessoas que 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 coaches enfim que realmente estudaram foram a fundo porque o que que é o coach coach é o profissional coach digamos o que deveria ser vamos colocar assim ele é um um ramo da psicologia que começou lá é lá se eu não me engano nos anos 50 e 60 não sei também eu posso estar mentindo galera pesquisem aí no no google pra me ajudar mas foi lá no foi lá junto ao tênis ao esporte tênis então era alguém porque coach é treinador né então foi pra ter essa ideia de ser alguém que treina que proporciona treinamentos mais específicos e direcionados com técnicas da psicologia que fosse mais rápido que fosse mais assertivo que fosse papum que não demorasse não sabia disso que não foi que não desse muita volta porque as vezes a psicologia dá essa ideia de que demora de que né meu deus vai demorar muita coisa mas isso é papo pra outro vídeo sim isso aí vamos voltar a ideia volta lá na ideia do preconceito mas tem uma coisa que eu acho que também aparece que é a ideia da programação neurolinguística não aí é pra outra vibe porque assim a gente entra dentro de jargões de programar né de conduzir isso de programações mesmo vamos usar isso de programações neurolinguísticas pra você pensar algo novo a partir do velho ou seja é mais do mesmo tipo assim isso aqui não é um chocolate vou tapar a marca isso aqui não é um chocolate isso aqui é um cacau 2.0 e aí isso vende como cacau 2.0 e todo mundo fica encantadérrimo como cacau 2.0 isso é novo magia do capital é por aí é por aí então como ter sucesso como seu cérebro ser mas aí a gente já extrapolaria lá pra um outro outro lado outro universo que não tem a ver com isso que a gente tá falando agora pelo menos é o que eu penso claro mas assim a gente tá aqui pra compartilhar que o lugar de fala ele é ecológico né com certeza acho que esse que é o ponto assim que é o ponto central que eu vejo nessa questão aí ele é compartilhado não é privado o lugar de fala não pode ser privatizado institucionalizado exclusivamente né eu acho que esse que é o ponto assim mas ele deve ser regulamentado eu vejo que ele tem que ser calibrado isso assim ele precisa exato ele tem que ter tudo isso mas ele precisa dizer poxa porque que é assim exato esse que é o ponto né é bem próximo da minha dissertação que eu tenho estudado assim muito muito bom e assim aquilo que a gente tava comentando assim pra gente entender um pouquinho assim muito breve muito rasíssimo assim tipo gente pelo amor de Deus vocês não vão pelo que a gente falou sobre preconceito aqui tá é só pra ter uma compreensão assim ó e olhem pra si mesmo mínimo assim ó só pra olhar gente isso aqui não é nada assim científico tá é só uma bateção de papo mas assim é só pra ter uma é a vida é a vida real a partir das experiências claro que a gente teve sobre as ciências e tudo mais mas o preconceito ele tem direcionamentos específicos e um deles é o preconceito contra a diversidade sexual e de gênero é há não muito tempo atrás a gente tinha o que se chamava de homofobia e não é um termo muito legal de a gente usar porque homofobia medo né homofobia é medo tipo aracnofobia medo de aranha ah eu sou eu sou a vítima quem olha pra minha tatuagem tem aracnofobia eu sou a vítima porque aranha está ali e eu sou eu eu tenho aracnofobia eu sou aracnofóbica se eu sou a homofóbica aqui e ele é gay eu sou a vítima de si mesma entendeu uma das problemáticas claro que é a central a segunda problemática é que é inconsciente que é o efeito exato a segunda problemática é que seria inconsciente e homofobia e a homofobia não aí que tá não é na minha visão não é inconsciente é muito consciente porque o preconceito enquanto atitude ele até pode ser inicialmente tá inicialmente ok inicialmente inicialmente na educação da criança assim e começou mas no momento que tava aqui e se transformou em comportamento já não é mais inconsciente e aí acho que tá e aí você tem a possibilidade de opa vamos refletir sobre aquilo ali que eu fiz isso vamos refletir sobre aquilo ali que aconteceu vamos ou pode ser o que você fez mas pode ser o que o outro fez o outro fez entendeu ou até assim acho que entra a dinâmica inconsciente de como a gente educa as crianças com certeza porque assim seja amiguinho só do fulaninho lá que tem aquelas credenciais de poder que não sei o que nisso tem uma coisa interessantíssima eu sou professora de teatro de crianças já deu aula aqui e eu tenho alguns alunos pequenos e às vezes eles acabam dá algum conflito entre eles natural e aí eles começam a se xingar e eles chamam o outro seu gay seu viado seu viado e eu e eu intercedo e eu peraí um momentinho claro dependendo da idade quando é um pouco mais velhinho eu digo só um momento você escolha escolha um xingamento melhor porque isso não é não é xingamento que nem os animais né seu burro é exato o seu burro é um animal inteligente sabe ai cara não mas assim quando eles são pequenininhos aí peraí quando eles são muito muito pequenininhos aí eu fico assim peraí você chamou ele de gay você sabe o que é um homem gay teve um essa semana aconteceu isso aí ele não aí eu tá mas tu lembra do professor x que eles adoravam o professor x que ele enfim saiu de lá e tal professor x- e é que eu não sei se eu posso falar o nome dele né direitos autorais aqui no youtube e tal não sei não tô muito a par e ele sim sim já abriu um sorrisão assim né então eu falei olha o professor x era ele ele é gay e ele sabe quando tipo queima um neurônio e tipo nossa e daí ele aí eu expliquei um homem gay é um homem que namora ou é casado com outro homem e tá tudo bem e aí eu sempre me uso de exemplo quando é possível também a probia é casada com outra mulher a gabi e tá tudo bem nossa isso no consultório é muito frequente né tipo quer dizer na experiência do consultório que eu tenho a necessidade de se afirmar pra si mesmo pra daí a criança ver você como um espelho de um adulto seguro sim né porque se o adulto não é seguro na própria sexualidade dele e aí a gente vai ter que falar de psicanálise nas escolas de uma política mesmo meu Deus a gente entra dentro da escola assim se a gente for falar sobre as políticas não tô nem falando de políticas assim no sentido políticas no sentido de diversidade sexual e de gênero com relação e racial também exato e racial a gente não tá nem falando especificamente racial aqui mas poderia muito 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 e com muita força fortemente a indicação de estar falando mas pela eu acredito que eu ainda não tenho o lugar de fala por não ter estudado tanto né fica aí a indicação de falar mascaras brancas pele negra e máscaras brancas um livro muito bom do friends phenomenon que ele reavalia a fenomenologia e a psicanálise ele faz lá a questão como é que por exemplo o inconsciente negro talvez seja diferente tem elementos de colorismo dentro do inconsciente tem algo muito muito interessante que se assemelha eu não posso dizer que é igual porque nunca vai ser são experiências completamente completamente diferentes mas dentro da diversidade sexual e de gênero tem o preconceito internalizado que como a gente está falando sobre preconceitos são diversos e para a gente entender o que é uma terapia afirmativa minimamente a gente precisa e para acolher essas pessoas minimamente a gente precisa compreender é sobre como é o preconceito e como ele é violento a gente precisa entender como ele atua politicamente violento tem isso também tem muito isso não eu acho que essa é a transversalidade exato é a transversalidade e é isso que é o mais difícil de entender assim a atuação dessa transversalidade mas aí que está acho que a afirmação da própria figura freudiana tem que acontecer selvagemmente quer dizer está tendo que ter essa resposta parece porque parece que tem esse conflito entre uma sociedade selvagem e a psicanálise vai ter que ser um pouco selvagem assim também na atitude de presença assim no sentido de que existe homo bi trans mais é mais do que tudo isso é sublimação também acho que tem essa explosão cultural necessária que ficou em Stonewall acho que aí entra temos que falar de Stonewall ainda porque a gente não não falou sobre esse marco importantíssimo mas só pra fechar aqui com o preconceito internalizado brevemente pra não ficar assim uma lacuna é aquele preconceito de que pelo fato da gente entender que somos errados somos defectivos por existência por identidade angustiadamente livres pra escolher ir não ir a gente sempre tem essa coisa de sempre tipo conflito conflito de sabe estar se martirizando sou errado eu que sou então esse preconceito internalizado digamos que de em alguma medida não se gostar em alguma medida se odiar e isso repercutir de diversas formas seria o preconceito internalizado e é isso que a terapia afirmativa trata não é a sexualidade o gênero da pessoa não é a não é a cura gay não é a cura gay exatamente ai eu vim aqui pra curar assim a gente vai curar a sexualidade do do ricardo ele vai virar um homem hétero tá hétero top não pelo amor de deus dos deuses de exu de quem você quiser dos mágicos dos mágicos não do coach tá não não é isso é tratar o preconceito porque a causa do sofrimento de uma pessoa lgbtq e apmais é em grande parte vem vem daí em função dessa construção e da sua identidade tá muito ligada nessa questão defectiva entendeu ah é só isso Bia não lembram daquela eu não sei se eu falei mas a terapia afirmativa ela não é uma uma abordagem teórica assim como as outras ela é uma ferramenta ela é um conjunto de saberes ou seja o que que o que que isso o que que isso significa ela atua junto a uma abordagem teórica isso significa que pega a abordagem teórica tá que ela é bem já já tá né bem estruturada tem toda a compreensão de como funciona toda a questão psíto-ser humano desenvolvimento tudo aquilo já que a gente já sabe e aí vem a terapia afirmativa que fecha essa lacuna gigantesca e aí as coisas se encaixam entendeu e aí digamos que não que aí fica tudo perfeito e vira tudo lindo e sejamos felizes para sempre a psicologia ainda tem muitas lacunas com outras populações tá mas aí as coisas funcionam um pouquinho melhor dentro da própria terapia afirmativa eu vejo algumas críticas tá eu tenho algumas críticas porém as pessoas trans são muito esquecidas as pessoas trans são hiper esquecidas por exemplo assim eu sempre fui muito andrógeno é uma coisa que eu sempre me identifiquei assim né e eu vejo que um eu li esse livro da terapia afirmativa uns anos atrás e ele trazia a questão de que até teria terapia cor de rosa na época Pink Therapy aí tipo ele traz um paradigma entre a teoria do Jung por exemplo sim conceito de animos e animas e tal não sei mas é algo a ser discutido também né androginia eu acho ela pra mim ela é importante por exemplo no sentido de que não tem muita categoria sabe sim visual é um conjunto de pedaços e sensibilidade assim sim eu acho que essa afirmação também ela tem que ser inclusa né com certeza senão você fica meio esquizoidão tipo com certeza sabe como é sim tipo onde é que eu tô que realidade estamos tô um pouquinho aqui um pouquinho lá um pouquinho cá é uma bolha narcísica que se é um espelho que se quebra daí tem muita é muito é muito massa assim tu traz várias coisas tu traz questões de lado da origem da terapia afirmativa dos anos 70 que fala sobre os as né o início ali de poxa é uma da onde que como é que essas pessoas né esses gays eles lidam com essa coisa do preconceito né eles nossa eles se suicidam muito né que coisa foi ali que começou são tudo louco são tudo louco né na verdade as terapias homossexuais que chamaram e depois o pink therapy pink therapy né que daí esses foi até um os outros nomes de terapia afirmativa e daí futuramente o nome terapia afirmativa e aí as cores né do do arco-íris e tem tem algumas lendas sobre as sobre tem significado tem os significados tem os significados dá pra pôr na tela aí depois isso eu não eu não vou lembrar agora cada mas é verdade tem é muito é muito é muito legal coloca porque eu acho que é bem é bem simbólico foi um foi um artista que que criou tem um filme do Harvey Milk também na verdade tem uma lenda que eu não sei é uma lenda né por ser uma lenda fica aquela coisa tipo será que é é uma lenda urbana mas que eu gostei daquela lenda gente eu tô fazendo uma mistura tá dando pra entender tá dando pra entender esse canal é só pra louco ah então tá porque a gente a gente vai a gente abre muito parênteses né toda vez que a gente se encontra a gente não fecha nenhum parênteses que a gente abre é de sims 3 exato é de sims 3 é de sims 3 mas tu tava falando só pra antes antes de eu contar a lenda do do porquê ali do arco-íris ah sim é tu falou da androginia atualmente tem a compreensão do queer né que entra dentro do que se caracteriza como queer o povo exato é o que o queer dentro do da língua inglesa seria o estranho esquisito ou seja tem uma apropriação ali do tipo ah então você tá me chamando de queer então eu vou me auto intitular assim e tá tudo bem ou seja vem de acordo com o que tu fala de poxa eu não sei muito bem onde eu me encaixo dessa coisa de então tá então eu vou pegar isso aí que tu tá dizendo eu vou me é muito acaba sendo algo tão interessante interessante porque é como se fosse com um tapa de luva sabe um tapão de luva assim do tipo tá é a mesma coisa quando quando os homens gays eles pegam e eles dizem eles se chamam de e aí enviado equaliza assim é tipo não vira mais um xingamento não sei se eu tô conseguindo me fazer entender ou tipo assim que nem falam muito também a gente pode até pegar uns arquéticos ou a gente mesmo se chama e aí sapatão é tipo caminhoneira tinha isso não sei como é que tá hoje eu tinha uma época que eu me sentia mais confortável em me chamar de sapatão em auto intitular de sapatão do que lésbica ou bi eu me sentia mais como não eu sou sapatão aí depois estudando não o nome correto é sabe é estranho porque a gente se apropria de xingamentos e a gente acaba se identificando e levando eles pra um lugar positivo sabe a gente a gente consegue sublimar isso isso agora acho que a gente deu a virada bem isso aí que era pra ser dado é uma sublimação tipo que eu lembro assim também eu faço essa associação que o Freud descobre o inconsciente infantil como perverso polimorfo né e tal e uma coisa que eu tenho defendido na dissertação assim é que nesse nível que a gente chegou queer e tudo mais seria mais assim sublime polimorfo assim né quer dizer o queer vai ter que ficar numa situação em que ele tá equalizado com ele mesmo e tudo bem isso que é é uma transformação de gênero e sexualidade fluida uou e que tá tudo bem exato que não é uma uma distorção de identidade não que as vezes as pessoas tem essa impressão tipo o personagem de normalizar isso sabe porque e isso é complicado isso é complicadíssimo não só quem vive sabe exato né tipo é a subjetividade isso exato é subjetividade porque é é a consciência é a consciência da pessoa consciência do inconsciente que você vai desenvolvendo né eu acho que a mesma questão digamos assim de de ir pra digamos pra identidades assim que vão pra digamos que são que estão fixas não não fixas não é essa palavra mas digamos assim elas estão elas foram rotuladas mais mais recentemente vamos dizer assim elas já já existiam mas é foram dados os seus nomes agora há pouco as pessoas não binárias faz sentido sabe é uma coisa meio zen eu associo isso muito a filosofia budista assim sabe zen assim tipo zerar sem polarização interna sem conflito interno não sei se faz sentido assim eu confesso assim tem que ser feito isso foi outro resultado dentro da minha pesquisa dá pra pôr até o linkzinho do meu PCC aqui embaixo se vocês quiserem ler e do teu canal é dá pra pôr os slides também se vocês quiserem ver que eu acho que facilita né ficou salvo ficou salvo não show é porque foi outro resultado que as pessoas LGBT elas se colocam dentro de um grande pacotão de categoria de categoria ah é as pessoas LGBT ponto LGBTQIAP mais e aí junta a idade média preconceituosa quer dizer exato a categoria dos drogados dos AIDS isso e é e é isso assim mas até que tem uma perspectiva que vem vindo pra uma questão mais assim positiva natural e criativa tem 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 se colocado como algo galera tá tudo bem ultimamente claro é lento é um processo super lento mas está acontecendo só que o que que acontece dentro desse grande grande pacote da comunidade LGBTQIAP mais é a gente é é enfiado ali dentro por toda a sociedade e a gente é encarado como se todos fôssemos pessoas que funcionassem da mesma forma e uma pessoa trans tem experiências de vida muito diferentes de uma pessoa bissexual ou de uma pessoa enfim não binária enfim e uma pessoa trans pode ser não binária sabe é é uma coisa muito coisas que se enfim é é necessário aí vem a questão do resultado é necessário fazer muitos estudos dentro de diversidade sexual de gênero por isso que fica complicado em algumas coisas a história da homossexualidade fiz um vídeo no canal que é a história da homossexualidade muito importante do João Trevisan que é um biógrafo que vai desde a colônia até a atualidade a gente passou de doença né até de pecado de pecado doença crime e né e doença de novo e doença de novo e crime e louco internado isso Foucault vai fazer uma compreensão maravilhosa sabe que esses dias eu vi até uma palestra na PUC muito interessante pelo Tami eu até tirei uma fotinho com ele o Tami é um é um psicanalista e aí ele tava falando né coisas e aí surgiu né a questão da palavra gay e eu joguei no debate isso né o Foucault utilizava a palavra gay mas assim não só como categoria sexual mas porque gay no idioma comum americano significa feliz quer dizer né já estavam tentando destruir as emoções pela própria palavra era alguém felizinho alegrinho é alegre demais isso seria o que eu não sei se teria uma tradução digamos que vamos se aproximar o mais próximo seria o fresco o fresco o boiola é tinha essas nomenclaturas assim aqui no sul aqui no sul eu não sei eu posso ter errado mas assim aqui no sul pra nós eu acho muito que o fresco é o mais próximo do gay como palavra origem inglesa faz sentido né faz sentido porque o fresco não tá associado o boiola ele já tá na hora tipo é gay de chutar exato o fresco é aquela coisa assim que não liga diretamente a sexualidade exato é um frescor é uma coisa assim meio perfumaria exato é aquela bicha coca coca com ar é fresco mesmo é enfim a gente já entrou lá numa outra coisa gente desculpa mas que faz parte do imaginário é claro comum aí exato que nem eu lembro que tinha alguns filmes quando a gente baixa esses filmes piratas assim né que a pirataria agradece também mas assim tipo tem umas legendas que vem em português de Portugal e quando é xingamento de homofobia quer dizer gay eles falam marica sério eu acho que é de Portugal essa palavra é maricas é maricas uma coisa que veio assim também né a gente pode fazer esse apêndice assim de simbolização né de agressividade disfarçada mas que pode ser positiva conforme a gente vai metabolizando isso aí também é muito é muito louco porque a gente comentou antes sobre sublimar e que em psicanálise a sublimação é o estado de mecanismo de defesa mais elaborado que se tem na arte né na arte isso é filosofia estética na verdade porque o Freud bebia muita filosofia sim pegou com coisas artísticas para levar total sublime quando se fala arte sublime isso então quando quando a gente entende tipo que ocorreu sublimação é que você pegou algo que é falando né dentro de conceito psicanalítico né a gente não tanto lá da sua origem de sublimação artística mas lá em psicanálise bem que é mesmo basiquinho né ocorreu que teve algo muito ruim que aconteceu digamos sapatão fui chamada muito tempo de sapatão isso era algo muito ruim e com o tempo eu fui ah é então eu vou adotar isso como sendo algo positivo para mim eu fui sublimando isso aconteceu demais na história da comunidade como um todo tipo com vários com vários apelidos com vários locais e Stonewall foi um desses locais aí a gente entra dentro de um fato histórico importantíssimo a gente falou até agora de apelidos né sapatão gay veado queer né que também também eram a gente não não vê queer travesti traveco traveco o travesti o traveco e travesti é um apelido político e muitas vezes adotado com orgulho por mulheres travesti por mulheres trans perdão mas que se colocam e dizem não eu sou o travesti isso eu ouvi uma vez e colocam não eu sou o travesti eu sou uma mulher com pau isso eu já ouvi e aí a gente por isso que é muito importante a gente perguntar pra pessoa como você gostaria de ser chamado de amor ou chamada esses dias eu tava vendo ali uma pessoa entendeu porque pode variar o cara que fez o magneto do x-men tava falando entendeu ele falou assim amor entendeu e aí meu bem posso te ajudar pois é então por isso que a gente sempre tem que perguntar como que é as pessoas gostariam de ser chamadas e afeto né afetoterapia afetoterapia na dúvida teve uma professora minha a Procláudia que é uma coisa que eu nunca vou esquecer que ela ensinou porque eu acho que tu vai lembrar disso também é uma coisa assim que ela fala muito o que ela que é na dúvida a sistêmica na dúvida se você errar peça desculpas e pergunte e diga que se você errar peça pra pessoa te corrigir mostre vulnerabilidade se você não sabe tudo porque é tipo eu não eu não sei tudo eu não sei eu acabei de começar um estudo sobre terapia afirmativa eu tô amando estudar isso é e eu vi que eu sei tipo um pique sei lá um grão de arroz no universo então é importantíssimo a gente sempre perguntar pra pessoa porque ninguém sabe mais dela mesma do que ela mesma ah mas você é psicólogo não interessa são papéis né são papéis são papéis que estão ali assim que é algo que na gestalt se fala muito né assim a primeira camada da neurose que é como se fosse assim o 3G o 2G o 3G o 4G do celular sabe uma coisa assim então tipo a primeira camada da neurose é os papéis sociais é aquela em que você tá você é atriz mas aqui você tá sendo atriz e a Bia inteira eu tô sendo eu aqui a gente tá tendo uma conversa inteira né então assim compartilhada que provavelmente vai chegar a quem dê direito né a quem se sentir disponível pra isso né é pra aquecer essa pessoa às vezes sim que a quem se sentir a quem estiver precisando disso de alguma forma que são as comunidades mais menos privilegiáveis no sentido do acesso né informação e que é sempre importante a gente frisar que se de alguma forma a gente falou alguma coisa né ofensiva coloque nos comentários olha só me desculpe sabe olha só coloque sua opinião claro de maneira super né legal tranquila ninguém tá aqui pedagógico pra você mesmo aprender claro porque esse é o ponto né mas um retorno a casa um retorno a si mesmo né acho que esse é o ponto mas que ninguém tá aqui com o intuito assim de dar de dar aula sobre sobre ninguém mais do que ninguém exato mas de simplesmente acolher de conversar de dizer gente olha só vamos olhar melhor pra aquelas pessoas ali é só pra isso sabe sem precisar dar a volta no mundo ou se expor a risco exato porque eu noto que tem muitos riscos assim e pesquisas envolvem riscos ainda mais dentro da psicologia é ser humano né a gente vai ter que mergulhar de cabeça naquilo assim como no youtube a gente tá mergulhando aqui né alguém deve estar fazendo algum sentido isso não é possível que nós sejamos ets não com certeza às vezes sim às vezes com certeza mas às vezes não tem coisas extraordinárias é às vezes sim mas às vezes não tem gente que tem empatia telepatia daqui a pouco é daqui a pouco teoria da telepatia tá em jogo de novo sim é com a telecomunicação que ficou na pandemia não sei eu não sei não faço o menor dele mas tem umas coisas rolando assim parece sei lá mas a gente tava falando sobre ets telepáticos esquizóides não a gente tava falando por isso que é estante esquizóide por isso que é estante esquizóide é a gente tava falando sobre sublimar eventos traumáticos e Stonewall foi um foi um é Stonewall foi o principal assim eu não sei se seria um arrogo da minha parte dizer que seria o principal evento pra comunidade é junto ali movimento hippie eu acho que tem essa história que também eu acho que o movimento hippie contribui muito porque a gente tem ali por exemplo figuras mas Stonewall ele se põe como estopim porque ele ele é o ele é o ele é o protagonista para a comunidade de institucionalização tipo assim e o que que seria a revolta de Stonewall em 28 de junho de 69 é 69 69 então é depois do hippie é em nesse nesse dia o que que ocorre tinham frequentadores né de um de um bar que se chamava Stonewall Inn em Nova York frequentadores tidos como como gays né mas na verdade era toda a comunidade LGBTQ mas era um bar gay né um refúgio né exato um refúgio é essa a compreensão é assim que eu vejo a terapia exato é essa a compreensão tem que ser uma ética de refúgio é essa a compreensão esse bar ele era um refúgio e pra gente compreender porque que ele era um refúgio a ideia que a gente tem que ter de contexto da época é que era crime ser gay nos Estados Unidos em todos os estados dos Estados dos todos os estados dos Estados Unidos inclusive Europa inclusive no Brasil Sodomita tirando Illinois tirando Illinois ou seja era um estado do sul né estado do sul Illinois porque não sei Illinois mas também um estado super preconceituoso racista na época assim tem resquícios disso até hoje mas enfim é o conflito americano também entre os escravistas do sul e os industrialistas do norte com certeza envolve muita questão histórica aqui que a gente poderia ficar falando um tempão apenas disso mas porque tem isso tem muita coisa ali por exemplo os Panteras Negras eles se revoltam com uma atitude política bem nesse paralelo com o isso tem muito tem muito disso acontecendo assim interseccionalmente assim transversão isso é porque se mistura um da força pro outro né então tem esse local chamado Stonewall Inn que era um refúgio para as pessoas LGBTQIAB+, trocarem uma ideia namorarem dançarem se comportarem da maneira como quiserem entendeu sem serem presas por isso pra vocês terem uma ideia naquela época as pessoas elas tinham tipo pensem no jornal nacional acontecia o intervalo não sei se é assim ainda eu nem sei e aí eu também não aí o intervalo e acontecia vídeos coloquem no YouTube depois salva aí depois anota pra você pesquisar o vídeo Boys Beware Boys Beware é uma propaganda tá em que Boys Beware sabe que eu não agora o meu inglês Beware Beware tudo junto Beware tudo junto me fugiu agora o que é Beware se alguém sabe deixa coloca aqui que deu branco agora agora coloca aquele cri 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 meu Deus não tem nada na minha cartola vamos ver e aqui e aqui não tem nada também o telhado já caiu o telhado caiu e eram propagandas que instruíam as famílias a não deixarem filmes curtas metragens que instruíam as famílias a não deixarem os seus filhos filhas enfim pra assustarem tá a não deixarem eles elas enfim a frequentarem locais públicos enfim ou não darem bola pra estranhos gays só que tinha compreensão de que gay era pedófilo ah sim tu entendeu que coisa né então e era muito bem digamos que bem dirigido o preconceito tem um filme spotlight o preconceito é muito muito importante isso que cara importantíssimo isso que tu trouxe sodomita o preconceito o preconceito ele é fundado o preconceito contra a diversidade sexual e de gênero ele é fundado ele é inaugurado com as religiões de fundo linear cristão judaico cristão não tô aqui sendo preconceituosa contra as religiões não sou só até fazendo assim um parênteses mas tem uma questão muito forte de como é que você pode dizer pesquisar o que as pessoas estão fazendo em suas camas pesquisar todo didático aqui já foi direto na foda mas não é? sim sim não eu só ia comentar que tipo até porque Jesus ele é o personagem que faz a intermediação entre todas as religiões daí vem tem gente que diz por exemplo que o cristianismo seria um neo-judaísmo porque daí vem judaísmo e tal quer dizer ele passa por todas as verificações sexuais digamos também e quer dizer não é ele mas as pessoas que apedrejaram pensem assim por uma questão assim por uma perspectiva de não é evolucionista tá não é isso mas de lógica de evolução de narrativa de narrativa acho que é isso na real é se você tem bastante você pra você conseguir perpetuar aquela religião aquela ideia seria interessante você atingir pessoas e famílias com bastante filhos sim procriação a ideia então você precisa procriar e se você procriar bastante significa que você tem mais controle e também vai criar mais iguais e todo mundo vai ser um espelho então se você transa mais com pessoas do sexo oposto tem lógicas assim que tem autores que amparam isso tá essas argumentações isso tem lá do animal exato cachorro e cadela isso isso vaca e cabrito sei lá meu Deus é é por aí é por aí de maneira porque na sex shop tem isso né tem plugue anal de vaca tem plugue anal tem tudo que é coisa na sex shop a gente sabe disso não é tá é por aí e tudo bem quem gosta de pegar o negócio tem mesmo quem gosta pega seja feliz seja feliz seja feliz você também e vai mugir na cama e muge muito e muja e muja e e e foi inaugurado isso ali entende porque antes disso tinha uma hegemonia de outras religiões né de que cara você tinha lá sua esposa você tinha outras configurações ali de relacionamentos paralelos com pessoas do mesmo sexo enfim cara é uma assim eram ideias muito plurais de relacionamentos e que tava tudo bem que é a cultura grega também mas assim aquela origem a cultura grega era uma assim ó eu encontrei também dados de que em tribos brasileiras a gente tinha ideias de gênero eu não sei se eram seis ou sete gêneros diferentes a gente tipo conhece sei lá hoje digamos homem mulher não binário pra quem tipo tem uma compreensão mais né ou menos né vamos dizer assim explode as categorias pois é então tipo tu pensa sete gêneros sete tipos de gêneros isso é algo que tipo uou isso foi completamente destruído por questões que né Europa pá não pode catequização vocês estão totalmente errados engulam isso aqui depressão depressão nos índios isso é algo que eu li numa revista depressão total porque daí tu remove a sensibilidade total daquele grupo a espiritualidade sensibilidade eu chamo sensibilidade e espírito dá uma ideia fantasmagórica que às vezes não sei se faz muito sentido sabe mas tira a sensibilidade que conecta aquela pessoa uma imagem alguma coisa depressão total por isso que a gente viu toda essa tragédia que aconteceu agora inclusive também com o liquidação do espírito sim favoroso e eu ia falar alguma coisa aquele filme do Calígula do Gord Vidal chamado Calígula mostra bem a cultura grega ali envolvendo poder sexual sim é um filme bem polêmico é bem polêmico vejam aqui no Brasil foi censurado foi censuradão Cidade e o Pilar também outro livro dele que só saiu depois da Constituinte ali 89 só depois da ditadura os romances gays passam a ser publicados no Brasil esse é outro dado só depois todos todos saiu agora uma tradução do homem só o homem é o homem só que o nome do filme é o homem não só romances gays na verdade boa parte da literatura assim que era de autores específicos assim não era publicada porque né enfim nós estamos muito atrasados no Brasil em relação a isso nossa demais tipo tem aquele outro livro do João Trevisan A Resistência dos Vagalumes que tem A Sobrevivência dos Vagalumes do Didi Eberman que é da filosofia e tem A Resistência dos Vagalumes então assim agora que a gente está assim resistindo e podendo existir também né e isso volta a remontar assim todo um contexto cíclico de história porque né quando a gente não conhece o que aconteceu lá atrás a gente realmente revive a história a gente a gente não quebra o ciclo a gente infelizmente volta a repetir igualmente o que aconteceu em Estornal que só pra contextualizar mais um pouquinho eu gosto de trazer essas minúcias só pra gente entender fragmentos o quanto era opressor tinha fiscalização de roupa nossa é sério isso aí me lembrou um filme tinha fiscalização de roupa eu vi aquele filme que tem o acho que é com Adam Sandler e aí eles interpretam um casal gay que está tentando assim burlar a lei pra ter direitos porque daí é uma crítica assim vamos aprovar a lei de casamento porque vão ter direitos aí o policial vai lá na lixeira da frente da casa e verifica o lixo pra ver se tem uma banana no meio de dois melão tipo assim pra formar um pau pra ver o lixo é eu acho que é pra fazer talvez uma analogia pra ver o quanto era assim tinha uma perseguição porque realmente tinha vigilância vigilância total você tinha que estar usando três peças no mínimo das roupas de acordo com o seu sexo e assim eu coloco muitas aspas dentro disso obviamente né porque da onde que roupa vai estar de acordo com o seu gênero exato exatamente e meias não contavam isso era muito engraçado quando ele disse meias meias não conto era engraçadíssimo e por que será? e aí entra o contexto das drags muitas vinham com essa ideia também de se vestir de mulher pá explosivamente em função disso claro pra ah é? então eu vou me vestir entendeu? cara é isso que eu acho muito louco cara cara olha o tamanho porque assim se você violasse isso não era tipo uma multinha um negócio não cara vinha uma meia dúzia de policiais em cima de um sim que nem a questão racial e é tá tá pá gente não coisa pesquisem as fotos assim da época assim e aí o que que aconteceu? acho que é o que? eles estão em Nova York e aí o que que acontece? tem um bairro que é só gay sim sim Los Angeles acho que é e Stonewall Inn era um bar comandado pela máfia porque os bares gays eles tinham um boicote de tipo ninguém queria ter um bar gay entendeu? ninguém queria ninguém queria viadagem é ninguém queria viadagem entendeu? como assim? tipo ah é errado entendeu? e policial a todo momento e também tinha toda uma ideia de que e também tinha a lei seca toda aquela vibe enfim o que que ocorre? a máfia então se apropriou vendia a bebida de acordo com o que queria era um lugar sujíssimo era podre o lugar a bebida era horrorosa tipo era muito ruim o lugar era podre então quando entrava policiais dizendo ó a gente veio fiscalizar a bebida e dava ali pau nos gays nos gays nos sapatão nos drags entendeu? e era sempre assim tipo toda noite só que chegou um dia no dia 28 de junho que as drags muito louca pegaram hoje não e pegaram as cadeiras e tá tá e policial tá tá e elas tá tá eles vieram de cacetete com isso aquilo e elas com cadeira tinha meia dúzia e elas meia dúzia daqui a pouco a galera começou a se juntar a elas o bar inteiro e saíram lá pra fora e começou a se armar um cerco contra eles eles estavam tipo meia dúzia e eles foram ficando aquados 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 e eles foram tipo recuando 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 saindo pra fora saindo pra fora e pessoas da rua começaram a se aliar também pro lado certo? sim sim e aí o negócio durou 3 dias de confronto a galera se arrebentando sério gente ficou um negócio assim uma guerra civil que loucura ficou uma coisa assim realmente uma rebelião ficou uma coisa estrondosa uma revolta uma revolução ficou uma revolução por quê? porque porque aí outra coisa também Bia só te interromper não com certeza mas tipo que nem às vezes as pessoas tem uma visão errada do que seja anarquia até te interesse aquele teatro da anarquia maravilhoso de psicodrama anarquia ela não é uma coisa negativa ela é um sintoma de que alguma coisa não está legal no sistema é isso que as pessoas tem que entender também porque lá nos Estados Unidos por exemplo tem muito mais essas revoltas porque lá o status quo responde está tendo uma anarquia aqui está tendo uma questão sintomática de denúncia de que algo não está sendo suprido socialmente economicamente ecologicamente que essa que é a pauta agora sim né então desculpa só interromper nesse sentido porque a anarquia não é uma coisa assim tipo a gente é louco é tipo é um sintoma social é as anteninhas que estão dizendo ó alguma coisa não está legal sim e não estava nada legal nada legal e a partir dali o sul sempre foi aqui no sul sempre foi muito 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 preconceitoso e a partir daquele dia né no dia 28 de junho então se comemorou se comemora o dia do orgulho né o dia do orgulho LGBTQI até mais né se fala parada gay no Brasil no Brasil teve o pequeno Stonewall brasileiro hum eu acho que eu eu li no livro eu não me li muito bem tu viu mas foi bem pequeno isso foi bem pequeno mas assim foi uma foi uma coisa assim tinha tinha uma tinha estudantes que agora eu não vou me lembrar da universidade qual era me desculpem tá mil perdões por não lembrar mas era elas tinham um panfleto é que se chamava Shana com Shana maravilhoso põe aí que tu já acha tu lembra da música do Ronseixas aham da aranha aranha exato hum e aí e elas circulavam esse panfleto num num bar tá ali enfim e era um panfleto que nele tinha várias questões políticas de enfim que era em prol de toda a comunidade principalmente das mulheres lésbicas enfim mas da comunidade toda não valeu e aí o que acontece nesse bar começou um dia encher demais se é um dia demais sabatão e o dono veio com a vassoura falei chutar galera lá o que aconteceu não não vai sair daqui não e aí você vai sair daqui sim não você vai você vai e aí pequeno estou no mesmo mesma ideia assim de confronto tal mas pequeno mesma coisa mesma ideia tipo você vai sair daqui tipo eu não te quero aqui não a gente vai esse lugar também é nosso a gente consome aqui outra coisa a ideia de enxotar uma pessoa né você ser enxotado uma coisa assim essa esse chute ele é muito muito doloroso né sim deixa eu só dar uma olhadinha como é que tá a Gabi tá tudo certo pode falar não essa ideia de de expulso excluir assim cancelar se fala hoje bom vou cancelar aqui o negócio então assim tipo essa ideia o que que a gente tá cancelando em nós mesmos né acho que esse é um outro ponto importante assim que se tem no indivíduo tem na sociedade não existe psicologia fora do contexto social não tem né laboratorial daí é programação não é você querer produzir robôs é pras pessoas gente é pras pessoas assim é exato esse é o ponto né sim e aí entra a lenda né que sande júri é que o as cores do arco-íris não existe mais agora só sande e o júri as cores do arco-íris elas vieram a partir na verdade segundo essa lenda não é nada assim oficial tá não sou eu que tô dizendo só eu vi em alguns lugares nada assim fonte oficial mas eu achei muito interessante tá foi segundo aí é enfim esse mito o mito do herói foi segundo então Stonewall em função daqueles vidros quebrados não sei o que tudo estralhaçado ali no chão o sol nascendo luz bateu nos vidros arco-íris faz sentido tudo quebrado entendeu faz sentido então e realmente se forma ali acontece alguma coisa ali nas luzes não sou muito boa em física mas tem um fenômeno que as luzes quando refletem ali de uma maneira específica é o negativo se tu pegar o arco-íris no negativo interessante também eu nunca fiz isso mas cores frias e cores quentes eu tô fazendo essa associação assim é tipo cores frias tipo isso aqui é uma cor fria azul meio mar jeans meio quente vermelho ele tá apontando pra uma cor azul é que elas não tão vendo é tipo aqui né tipo assim mas que nem tipo eu acho que tem muito a ver essa questão de colocar o mundo de cabeça pra baixo das próprias cores pra entrar numa outra coisa assim que algumas pessoas assim isso é drogas e não sei o que que foram utilizadas e proibidas na década de 60 mas que não há necessidade totalmente disso tem uma via que eu acho que é pegar o inconsciente das cores acho que tá mais ou menos aí também e também dá compreensão também do porquê que essas pessoas estão utilizando drogas exato do que elas estão fugindo exato do porquê o que que tá ok o que que se a vida ela não está sendo né ok droga é coca cola droga é exato não adianta né a gente achar que só cigarro é droga cigarro pra mim pode ser bom porque é orgânico não tem nicotina sei lá mas sim também é uma a coca cola é uma perspectiva né a se compreender mas a Rita ali falava muito isso né tipo assim ah foi falar com o Bial mas é uma droga socialmente aceita né mas vindo também de uma ideia de estigma né de estigma isso é o porquê que o porquê que também essas pessoas estão estão utilizando substâncias psicoativas né vamos trocar então esses esses termos porque daí se a gente falar sobre questões de droga sobre nome droga daí a gente consegue substituir daí falar sobre né todas essas questões que você que você traz sobre coisas que são ruins sobre ruins que fazem mal né é mas quando a gente traz questões que bom eu quero fugir da minha realidade é bom são pessoas que já são estigmatizadas que sofrem as repercussões do pré do preconceito que são que são repercussões muito fortes que a gente que pode ser mais forte para uns menos para outros mas que que são intensas é por que que eu estou fugindo por que que será que essa pessoa está usando ah é porque ela quer não talvez é porque não está legal não está bom essa pessoa não está bem estigmatizar ela mais ainda não vai funcionar e gerar um estigma do estigma aquilo que porque tem isso também pode entrar um duplo estigma exato daí está piorando muito as coisas porque assim eu acho que tem aí também uma uma conflitiva né eu não sei se tu concorda que nem quando se fala se falava em cura gay essas parafernálise tipo ahn até só vou responder aqui agora responde agora as luzes da cidade do shopping ai eu amo melhor filme para a minha cara esse filme é bom não eu ia comentar que existe também acho assim a importância da gente a gente está falando de estigma doença mental liberdade existencialismo psicanálise para nós fechar psicodrama a gente está falando de tudo aqui da vida ecologia acho que esse que é um ponto essencial a geopsicologia terapia afirmativa terapia afirmativa acolhimento e a questão do estigma em termos de substância porque assim uma molécula a gente viu isso na covid a gente viu isso em ter as teorias conspiratórias aqui e ali também idade média voltando quer dizer tudo esse lixo que passou cultural teve de preconceito tem até um pensador italiano chamado vaca eu acho que já ouviu falar já ouviu falar aí ele disse que é nova idade média só que muito mais perigosa porque ela é tecnológica era essa que a gente estava interessante aí tipo assim a gente está falando também de substâncias da ética também que envolve por exemplo a legalização da maconha como estudo como experiência terapêutica que lá na década 60 era utilizada com o psicólogo Timothy Larry que é o psicólogo que fundou o movimento rico e era de Harvard de tudo mais mas a política de Nixon ali bloqueou a política de lei e ordem vamos por lei e ordem vamos generalizar vamos não sei quer dizer vamos categorizar na verdade essa é uma discussão bem atual que eu vejo no campo da psí tem pessoas que não podem usar porque dá alguma alucinação alguma coisa muito grave mas a gente vê que o uso da cannabis ela tem que ser discutida acho que é isso que eu queria jogar porque não é gente a gente ficar também assim nicotina heroína cocaína e daí sei lá as inas da vida e esquecer alguma coisa que é uma planta que é na idade média as bruxas que vão fazer um chá para salvar e realmente existem estudos que é terapêutico para autismo para epilepsia isso e que por questões morais a gente acaba impedindo o avanço enfim a gente tem que avaliar questões tudo é uma questão de avaliação reavaliação de várias das nossas perspectivas eu penso que a gente acaba acaba se colocando muitas vezes a gente está muito com a nossa visão muito poluída de muita coisa muito viciada muito viciada eu acho que também a gente já passou das substâncias a gente tem que ficar na prestância no presente da palavra mesmo diretamente da comunicação sabe eu tenho estudado um pouco isso também porque assim substância qual que é a outra polaridade de substância prestância seria prestar assistência presença então acho que afirma voltamos ao ponto para fechar afirmativa é afirmar a presença na real vamos falar a real sim porque quando quando eu afirmo afirmo que a sua existência é válida eu coloco que você está que a sua que está tudo bem o seu jeito de ser que você que a sua identidade ela ela é verificada ela é verificada ela deve existir ela é positiva ela é natural ela é maravilhosa e eu me emociono falando disso porque existem famílias que colocam os seus filhos para fora de casa ainda e matando as pessoas são mortas por causa disso o Brasil ainda é um dos principais líderes em mortes de pessoas LGBTQI mais ainda deu uma baixadinha ainda mas assim ainda é horrível ainda é muito ruim ainda é horroroso é um pesadelo sabe e de pensar que a gente graças a graças a Deus a gente conseguiu deixar aquele homem inelegível por oito anos assim porque a gente vai deixar várias pessoas que se sentiam representadas por aquela pessoa um pouco menos digamos como é que eu ia dizer menos representadas menos representadas cada vez menos era isso uma coisa que me assustava muito sim sabe porque isso é dar voz isso é dar voz e dar a volta por cima porque olha só eu estava me lembrando tem um documentário do Stephen Fry aquela época que ele veio e ia dar voz para coisas que gente é extermínio coisa louca é exterminar assim gente não tem isso não é democrático só para frisar só para deixar claro isso sabe aquele ator Stephen Fry Stephen Fry que é um que papel que ele fez só para me lembrar ele fez o filme do Oscar Wilde ele tem um documentário para quem quiser assistir está no YouTube acho que eu não esqueci o nome mas é um documentário que ele que é aquela época que ele veio até o Brasil e entrevistou o Bolsonaro e aí teve todo aquele aquele bate ali que daí um garoto criança morreu porque era gay enfim é um documentário que ele viaja o mundo inteiro Stephen Fry viaja e vai para Cuba não é Cuba se eu não me engano vai para países e entrevista assim faz um parâmetro especificamente sobre a homossexualidade legal mas vale a pena assistir também vou deixar como a gente falou tudo né nossa foi uma terapia para vocês para nós foi era isso era isso aí que eu queria isso que a gente precisava nesse canal e acompanhem a Bia acompanhem nós obrigada por nos ouvirem nos verem até aqui esperamos que tenha sido proveitoso nada acho que do que a gente fala deve ser uma verdade absoluta é sempre um ponto de partida penso eu nunca deve ser uma finalidade de nada então busque sempre busque mais faça o seu canal faça vá atrás se isso que você viu aqui você achou que é válido para alguma coisa vá atrás se você está passando por algum sofrimento busque busca ajuda busque ajuda a gente vai deixar aqui embaixo também tem o CVV isso de locais que possam te acolher se você está passando por algum sofrimento psicológico diz que denúncias faculdades e mais acho que a gente enquanto estagiário de psicologia a gente fica naquele limbo às vezes e as sociedades não sabem que as faculdades tem que ter um lugar as faculdades elas tem os estágios clínicos onde você é não você enquanto comunidade valor social é ou tem o valor social onde você paga tipo minimamente ou você não paga que é a maioria das vezes tá ou até mesmo você vai até o seu cais tá o cais da sua ou UBS perto da sua casa e acessa a sua rede tá a rede do SUS e procura o profissional psicólogo se você está passando por alguma questão ou você quer ter o acesso ao profissional e você não está tendo condições tá porque ficar sem e você não pode pagar enfim não não é não é legal então aqui a gente está colocando também essa informação para caso você precise né e você e você não tenha como tá vá atrás e todos precisamos de análise né e todos precisamos eu costumo dizer que psicólogo é tipo dentista assim médico é verdade você sabia que bruxismo é agressão acumulada né pessoa que exato tipo bruxa bruxismo é quando tem muita bruxa acumulada nos dentes brincadeira menina feia não faz isso mas é o que que vai parar é quando até esqueci o que eu ia falar que é bruxa não que é feiticeira feiticeira é sexy e a bruxa é malvada mas Deus uma louca uma feiticeira padrinha mágica que horror olha só ele me dá apelidos ele me dá apelidos que eu não consigo imaginar gente muito obrigada por me receberem obrigada amo você tá sempre bem vindo aqui sabe essa pessoa me ajudou muito a fazer essa pesquisa tá então somos parte dela é aqui nesse canal foi uma participação que eu amei fazer então eu espero que tenha sido muito legal pra vocês também beijo gente beijão